Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Hoje é um dia especial, né? Nós temos aqui no nosso programa hoje muita coisa boa para a gente poder falar e nós vamos ter um bate-papo agora muito especial, que parece desculpa, mas não é. Atenção, homens, atenção, os colegas de classe aí. Pegar no pesado no trabalho pode comprometer o sonho de nos tornarmos pais. E para falar desse assunto importantíssimo, eu recebo agora o urologista Rogério Sancler. Rogério, que alegria poder recebê-lo aqui no nosso programa. Eu e Carol temos essa satisfação. Muito bem-vindo, que bom. Essa, igual nós falamos, eu acabei de falar para o nosso telespectador, parece desculpa, mas não é. Pegar no pesado ali, o que isso influencia na nossa fertilidade enquanto homens? Bom, o ser humano modificou muito o seu ritmo de trabalho, o seu estilo de vida nos últimos anos. E a gente tem observado que os parâmetros seminais, a produção de espermatozoides, e não só a quantidade, a motilidade, a vitalidade deles, tem se alterado ao longo desses últimos anos. E infelizmente tem piorado. Ao invés de melhorar, essa qualidade do espermatozoide tem piorado. A produção também diz respeito, não diz, doutor? Sim, sim. Os hábitos mudaram muito. Então, hoje a gente trabalha mais, dorme menos. Come mal. Come mal. Se expõe a muitos produtos. A própria poluição ambiental, de cano de descarga de automóveis, de veículos. Uma série de produtos novos que tem nos alimentos. E uma coisa que parece boba, mas que já fica do lado dos testículos, né, que é o telefone celular. Afeta? Afeta. Olha. Já tem diversos trabalhos que mostram que a radiação que o celular emite, ela prejudica a produção de espermatozoides. E isso já fica assim, no bolso da calça, o dia inteiro com a gente. E algumas pessoas, eu vejo, têm algum hábito assim, eles colocam, por exemplo, estão, por exemplo, dirigindo, aí coloca no bolso, incomoda. Aí tira e coloca assim no meio da perna. Coloca no meio da perna, é. Piorou só. Piora ainda. É quase um anticoncepcional. Isso é tão sério, porque até, por exemplo, câncer de mama, tem algumas coisas que o pessoal tem dito. E eu pergunto, e a questão emocional também, a mente, na questão do trabalho? Você observa, porque eu fico pensando, antes, o pessoal trabalhava às vezes até na roça, era um trabalho até mais pesado, fisicamente, era um trabalho muito mais desgastante, mas não tinha esse tipo de problema. Será que a questão emocional também, hoje o ter, eu preciso ter, esse estresse, ele pode também estar afetando nessa questão diretamente? Sem dúvida. Porque na ereção, com certeza. Na ereção, não tem dúvida. Na produção de espermatozoides também. A gente ainda não conhece todos os mecanismos que afetam. Vou falar assim, como que o estresse, ou a poluição ambiental, ou radiação. Igual a radiação tem não é só do celular, é de rede Wi-Fi, de televisão, de rádio. Hoje o ambiente que a gente vive tem uma série de ondas eletromagnéticas que circulam. A gente sabe que isso piora a fertilidade, sabe que piora a produção de espermatozoides, a vitalidade. Mas a gente não sabe ainda os mecanismos que isso leva, como que isso interfere. Porque às vezes conhecendo esse mecanismo, a gente pode intervir em algum ponto. Mas sem dúvida, o estresse, esse desgaste emocional, dormir pouco, isso influencia muito. Agora, doutor, a gente sabe, por exemplo, no caso das mulheres, elas já têm programado um número de óvulos para a sua vida, que vai sendo redistribuído. E passado o tempo, a qualidade desses óvulos, ela diminui, vamos dizer assim a grosso modo, e também a quantidade vai diminuindo. E conosco, os homens, também acontece a mesma coisa? A gente também, com o passar do tempo, vai diminuindo essa produção de espermatozoides, a qualidade deles, a mobilidade deles? Sim, com o tempo isso vai acontecendo, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a cada ano que a gente envelhece, a gente tende a produzir menos espermatozoides. E como a gente sofre muita influência do meio ambiente, a qualidade deles, o DNA que esse espermatozoide carrega, a estrutura dele também vai sendo danificada ao longo desses anos. Diferente das mulheres que já nascem, já vêm prontas com os óvulos, e eles vão só eclodindo, vão só saindo a cada ciclo das mulheres, a gente não, a gente tem uma produção contínua. O esperma, ele é produzido a cada dia pelo homem. Então, como é uma célula que é produzida diariamente, que a gente está sempre produzindo, ela vai sofrer aquele momento. E hoje, assim, drogas anabolizantes, uma série de medicações, drogas ilícitas, tudo isso influencia. Bebida. Isso tudo influencia a produção. Tabagismo também. Tabagismo também, tabagismo relacionado. Gente, tabagismo é uma praga, afeta tudo, né? E o povo ainda insiste em soprar fumaça, né, senhor? É, o tabagismo influencia em muito a produção dos hematozoides. E uma coisa que é muito comum, drogas anabolizantes também, que está relacionada à piora da produção de espermatozoides, em alguns casos é até irreversível, quando você consegue fazer um bloqueio total do eixo hipotálamo, hipófise gonadal, que regula esse... Essa parte cerebral que regula tudo isso aí pra frente. E o próprio esporte também, extenuante. Hoje está muito na moda fazer horas e horas de musculação, crossfit, triatlon, andar quilômetros, mais quilômetros de bicicleta. Olha, bicicleta, isso afeta? Também. Porque tem um comprometimento ali, talvez pela pressão... Tem o próprio contato local com a bicicleta, ou moto também. Hoje a gente tem muitas pessoas que andam de moto, é muito comum a moto. Isso influencia de maneira muito negativa. Não só pelo contato, pela trepidação que a motocicleta faz com os testigos. Olha, que interessante. Roupa justa. Os caras estão usando umas calças aí que estão parecendo... Cola de lenha. Não, que estão parecendo... Parece a vácuo. Está embrulhado, é embalado a vácuo. Isso também tem essa determinação, doutor? Sim. A recomendação que a gente faz pra todo homem é usar aquelas calças boxer, aquela calça, perdão, cueca boxer, que ela é mais frouxa e o testículo fica mais livre. Então a cueca apertada e a calça apertada, você traz o testículo pra junto do corpo, o corpo tem uma temperatura maior e acaba também afetando, matando os espermos e afetando a produção. O testículo já é fora do nosso corpo exatamente pra isso. Senão, quando ele é gerado, embriologicamente falando, ele começa a ser gerado dentro da barriga, próximo aos rins e aí ele migra. Ele vem descendo e sai pra bolsa escrotal. O que, aliás, é muito importante dizer também, né, doutor Rogério, sobre a questão da, por exemplo, as crianças, os meninos que nascem, tem a bolsa escrotal ali, o saquinho ali, né, às vezes desce só um, aí tem que descer os dois e isso é fazer uma cirurgia já o quanto antes, né, porque pode ter danos irreversíveis na vida daquele homem, né. Esse testículo que não desce, a criptorquidia que chama, em alguns casos ele pode até dar um câncer mais na frente, quando, na vida adulta. Porque às vezes tem mãe que fica muito insegura, porque é muito pequenininho, mas isso pode ter uma consequência muito maior posteriormente, não é? Sim, sim. Uma criptorquidia que não é tratada mais tarde na vida adulta, ele tem chance de desenvolver um câncer daquele testículo que não desceu, porque o testículo, ele é fora do corpo, não é à toa, é pra ele manter uma temperatura mais baixa do que a do corpo. Essa temperatura alta, ele vai não só sofrer a produção... Tanto que na época de free, a tendência é ele retrair, ele procurar ficar mais, né, mais próximo do organismo. Nós conhecemos até, um dos nossos pastores na igreja hoje, ele quando criança, a gente fala isso porque eu acho que é uma bandeira, porque a gente, eu tenho filho homem, eu sei disso, é importante o pai estar ali acompanhando todo esse processo, né. Esse menino, ele foi... A mãe pensou, olha, não, isso aqui eu olho depois, eu acho que também foi mal orientado. Ah, não, agora não, é uma cirurgia muito invasiva para o menino, muito perigosa. E ele foi. Acabou que isso, ele teve problemas hormonais, hoje ele precisa fazer uma reposição hormonal, ele enquanto homem, e a contagem de espermatozoide dele é zero. Zero, zero, não tem, só tem o líquido, o seme mesmo. Só o líquido seminal e secreções seminais e brostáticos. Eu me pergunto, doutor, quando uma pessoa, ela vai, ela tem como ela saber, existe a qualidade do seme dele? Se ela... e dá para perceber, isso é um problema trazido por esse motivo, ou não, você já nasceu, não nasceu, isso foi adquirido ao longo da sua vida? Como que funciona isso? Às vezes, na história, quando a gente vai conversando com o paciente, a gente consegue descobrir, dentro da história clínica dele, qual que é o problema que afetou aquela produção inadequada de espermatozoides. Então, às vezes, na conversa ali, na amnésia, nessa entrevista, a gente consegue achar algum ponto que justifica aquela piora no espermograma dele. E você tem várias alterações. Nem sempre tem uma quantidade de esperma, a média ideal é de torno de 200 milhões que tem no ejaculado. Nem sempre você tem uma quantidade boa, mas não adianta você ter só uma quantidade boa, você tem também uma qualidade boa dele. Ele tem que ser um esperma que tem uma vitalidade boa, que ele consegue nadar, que ele consegue bater a cauda dele e nadar numa velocidade retilínea. Não adianta ele ficar nadando para os lados ou ficar imóvel. A gente precisa dele com uma qualidade boa e com a forma boa. Se ele tem uma forma inadequada, uma forma, vamos dizer assim, errada, a célula não está no formato habitual, a chance de fecundação é muito menor e mesmo se fecundando, a chance daquele futuro embrião, ele acabar conseguindo virar um nenenzinho e nascer é menor. Então, o ideal é ele ter uma forma boa, a vitalidade boa, o formato e a quantidade, porque a fecundação ocorre porque você tem vários espermas tentando chegar ao óvulo. A turma trabalha em grupo, né? A turma trabalha em grupo, é um empurrando o outro. Legal. Nem um empurrando o outro. Agora, doutor Rogério, também para a gente entender essa fisiologia masculina aí e tudo, é legal a gente pensar o seguinte, a mulher, por exemplo, numa dificuldade na sua ovulação, há um tratamento que a induz a essas ovulações, né? Isso aumenta ali essa produção. Com o homem, pode ser feita a mesma coisa? Depende do caso que está gerando a infertilidade temporária dele. Se é um caso de uma varicocele, que é uma dilatação das veias do cordão espermático, do testículo, quando tem uma varicocele, você consegue tratar ela, você opera... No canal deferente? É, no canal deferente. A gente elimina o excesso de veinhas, né? E a gente, geralmente, melhora a produção de sermatozoides. Tratado cirurgicamente? Cirurgicamente. Isso é uma cirurgia que a gente faz. É uma cirurgia rápida, dura em torno de 30 minutos, uma hora no máximo. O cidadão chega lá para fazer o procedimento, com pouco tempo ele já está em casa de novo? No outro dia, ele faz um dia, no outro dia ele já está em casa, ele vai ter que fazer um repouso de um mês, um mês e meio, mais ou menos, sem pegar, fazer força. Sem jogar uma bola, sem fazer força. Sem jogar bola, sim. Sem fazer... A recuperação, mais ou menos, como da vasectomia. Sim, como da vasectomia. E a gente espera uma melhora na produção de espermas em torno de dois meses, porque o espermatozoide ele gasta 45 dias para ser produzido. O esperma que você ejacula hoje, ele foi produzido há 45 dias atrás. E o que você vai ejacular daqui a 45 dias, começa a ser produzido hoje. É igual uma linha de montagem dentro do testículo. Então essa é uma causa que é reversível. É bom, é sempre eficaz? Geralmente sim. A gente não consegue... Quanto mais jovem o paciente for, quanto mais novo ele operar, o ideal é operar com 15, 18 anos, assim que você diagnostica. Se você vai resolver uma varicocele com 40, 50 anos, é mais difícil essa produção melhorar. Porque aí já foi um testículo que já sofreu muito, já, vamos dizer assim, já perdeu um tempo bom de você fazer a reversão da cirurgia, fazer essa correção. E existem outras causas que a gente não consegue reverter. Existem síndromes genéticas, síndrome de Kleinfeld, síndrome de Kalman, que aí a gente não consegue porque é um distúrbio genético e a gente não consegue melhorar essa produção de espermatozoide. Devido ao nosso, nós vivemos numa sociedade que ainda temos um ranço bem machista, o senhor observa que hoje os homens estão mais atentos a isso ou ainda há um preconceito com relação a isso? Ainda tem um pouco de preconceito, mas já melhorou muito. Hoje o homem já começa a procurar urologista, às vezes por prevenção mesmo. que fala assim, ah, eu vou casar, queria fazer alguns exames, saber como é que está tudo, se está tudo ok, se eu tenho algum problema. Hoje isso já existe mais do que no passado. Eu converso com colegas mais antigos, eles falam assim, antigamente a gente só ficava tratando de doença sexualmente transmissível. Era quase só isso. A pessoa tinha um problema e procurava o urologista. Hoje a gente já tem homens mais idosos que vão à consulta para fazer a prevenção, toque de retal, para avaliar a próstata. Que é a partir dos 40? A partir de 45 para quem tem fator de risco e 50 para quem não tem fator de risco. Ganhei uma sobrevida aí de mais 5 anos, mais 4 anos. Mas é esse preconceito que acaba, que derruba todo mundo. O maior problema hoje da saúde do homem é o preconceito, né doutor? É, melhorou muito. A Sociedade Brasileira de Urologia, a SBU, ela fez muitas campanhas desde os anos 80, que ela vem fazendo diversas campanhas, utiliza artistas para, vamos dizer, carregar a bandeira, para divulgar. Então isso tem ajudado muito. Esses tabus foram sendo quebrados, foram... E também assim, a sociedade modificou aí nos últimos 20, 30 anos. Tiveram diversas mudanças comportamentais, culturais. Então isso tem ajudado. E para a gente é muito bom, porque o ideal é a gente trabalhar com medicina preventiva. Preventiva. Eu prefiro tratar todos os problemas, para ele não virar um problema, eu conseguir prevenir, do que eu ter um problema lá na frente para resolver. Mesmo que seja só ele focado nele. Sim. Tem que tratar todas as variantes aqui na planta. Então assim, um câncer de próstata, a gente consegue evitar, prevenir ele, ou até tratar no início, é muito melhor em relação a gente pegar um câncer avançado, que a gente não vai poder fazer muita coisa. Da mesma forma, o quadro de infertilidade. Às vezes a gente diagnostica uma exposição ambiental, ou uma varicocele, algum problema no início, quando o homem é jovem, a gente consegue reverter isso, melhorar a produção de espermas, e na frente ele conseguir engravidar a esposa. Então, é muito melhor a gente trabalhar preventivamente e no início. Doutor Rogério, nós queremos agradecer o senhor aqui pela presença. Agradeço. Falar da saúde do homem aí, que é muito importante, ainda cercado de muito tabu, mas para isso que o De Tudo Um Pouco tem a sua missão, de levar conhecimento para você, quebrar esses mitos, quebrar esses tabus aí, para que você viva aí uma vida saudável, cuidando do tempo do Espírito Santo. Para isso, nós trazemos, assim, só gente da prateleira de cima aqui, como é o caso do doutor Rogério Sancler, médico urologista. Doutor Rogério, obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Depois, nós vamos mandar, tem uma turma aí para ir lá consultar com o senhor, o Vinícius lá do som, o Leandrão lá do vídeo, eles mandarem todos lá. para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.